Música Sou sino-pintora há um ano Tenho muito gosto pela atividade Não troco a atividade da sino-pintora por outra Sou muito feliz aqui E nem por isso vou deixar minha vaidade de lado Gosto de me cuidar e estar sempre feliz Porque aqui eu me sinto bem e estou feliz nessa atividade Música Música Eu acredito que nos dias de hoje A mulher tem que se realizar profissionalmente Buscar conhecimento e acima de tudo ser autoconfiante Não deixar do lado a sua felicidade E nem também a sua vaidade Continuar sendo vaidosa E tendo pulso firme e acreditar em si mesma Que vai conseguir e vai vencer Música Música